Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Sidney, sou um dos integrantes do barracão mestre Zepp Lintra e estou aqui para falar de um assunto que muita gente vai ao terreiro para isso, amarração, será? Pessoal, vamos partir de um princípio, se você é casado há muito tempo, com todos esses problemas adversos da vida, a falta de dinheiro, um filho doente que adoeceu, parente doente, um desemprego, a gente sabe que tudo isso afeta a nossa vida amorosa, se você é casado, se você namora, está certo? Então, para esse tipo de trabalho, para colocar energia no casal, para voltar, o casal está com aquela pegada mesmo, para isso existem vários deles trabalhos maravilhosos, isso a Umbanda faz, se caso tem muita briga, se está com uma desarmonia, porque às vezes alguém está com uma energia ruim dentro do casal e acaba complicando os dois, então às vezes precisa ver se é isso, se é algum obsessor que está na sua casa, que pode estar tentando fazer isso, a separação do casal, né? Então primeiro se vê isso, aí sim, aí vai se fazer um trabalho para harmonizar o casal, sabe, para voltar, porque é amarração, gente, ah, eu gostei daquela mulher, só que ela é casada, eu gostaria que ela se separasse para ela ficar comigo. tudo errado, primeiro, quando você pede para separar alguém, você está destruindo uma família, perante Deus a família é uma nação, para quem não sabe disso, tá ok? Você está destruindo, então como que você começa errado e pode dar certo para você? Aí existem aquelas pessoas, ah, pode ficar um ano, aí quando dá sete anos tem que fazer seu trabalho com sete anos, gente, não funciona, porque eu sou muito franco em falar para vocês, se amarração funcionasse, não teria mais pobre no mundo, ia ter pobre casando com rico todos os dias, e rico com pobre, tá certo? Então, no meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, esse tipo de amarração não existe, tá? Você ama a pessoa, a pessoa não está nem aí para você, fazer a pessoa te amar vai ser com o seu próprio esforço, não através de magia, tá certo? Esse é um dos problemas, então é o que a gente sempre fala, não adianta você querer alguém forçado, tá? Então, a gente tem que chegar e tem que falar assim, não, se ela me amava, tem que me amava que já é de um casal, isso é bacana, a gente está sempre trabalhando para harmonizar esse casal, agora, amarração, gente, esquece isso, tá? Não faça para o próximo o que você não queira que façam para você, tá ok? Esse é meu recado, achei a todos, até o próximo vídeo.